A recuperação de áreas de caatinga degradadas em assentamentos rurais é o objetivo de um dos projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A parceria entre estudantes, professores e agricultores familiares está rendendo bons frutos. E a equipe do Tela Rural embarcou com essa turma para ver de perto como essas ações estão sendo desenvolvidas na prática. Uma vez por semestre, a equipe da professora Tatiane arruma as malas para pegar a estrada. Na bagagem, algumas pesquisas que podem mudar um cenário bem conhecido do brasileiro, o semiárido. A paisagem, tantas vezes seca, esconde uma riqueza inimaginável. Ao todo, são 27 pessoas, entre professores, pesquisadores e estudantes do curso de engenharia florestal da Escola Agrícola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas no meio dessa turma aqui, algumas passageiras fazem toda a diferença. Essas mudas aí, ó, que vão mudar a vida de muita gente. O assentamento Trangola, ele está inserido numa área lá em Currais Novos, né? O município de Currais Novos, onde é considerado uma área de acelerado processo de desertificação. Então, já tem uma área muito degradada lá, precisando urgentemente de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Saímos do campo com destino ao assentamento Trangola, em uma viagem de 160 quilômetros na zona rural do município de Currais Novos, no Ceridó Potiguar. Por ser uma região um pouco carente, e a gente poder levar um pouco do nosso conhecimento para esse local, para mim é de vital importância, onde a gente vai poder ajudar a comunidade, poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Leva todo o nosso conhecimento, aprendendo em sala de aula, para o campo. Eu sempre gostei muito dessa área de recuperação de áreas e tal, e para mim é muito importante participar desse projeto. Levar conhecimentos para recuperar áreas degradadas que estão correndo risco de desertificação. A maioria do pessoal de cidade acaba não tendo essa vivência de campo, e quando vai para lá, tem toda essa experiência com solo, com plantas, com o que o curso exige de você. Pouco mais de três horas de viagem e a equipe da Escola Agrícola chega ao assentamento. Seu Luiz, seu Luiz! Tudo bom, meu amigo? Como é que está? Obrigada, está tudo bem? A vinda da equipe da UFRN até o Trangola é tão comum, que a primeira brincadeira é adivinhar quem já veio até aqui. E não é que lembraram da gente? Aquela ali já veio, Edna? Lembrou! É um momento de confraternização que a gente tem com o pessoal aqui do assentamento, muito gratificante, tanto para nós quanto para eles. O dia logo vai embora, e quando chega a noite, a turma se reúne para debater algumas ideias que podem ser colocadas em prática na comunidade. Depois disso, o que resta é descansar, porque o dia seguinte é de muito trabalho. Assim que o sol surge, a primeira atividade é um café da manhã, onde a equipe se concentra para organizar quais as ações que serão desenvolvidas na comunidade. Hoje nós vamos realizar as medições das mudas que foram plantadas aproximadamente um ano e meio atrás. Então nós vamos analisar o quanto que essa muda está se desenvolvendo aqui no assentamento Trangola. Além disso, nós também vamos realizar o início da implantação de um sistema agro-silvopastoril. Então hoje nós vamos realizar o plantio de espécies nativas da Caatinga, e posteriormente vamos vir para realizar a complementação desse sistema agro-pastoril. Ah, quem assiste ao Tela Rural deve estar achando que já viu esse lugar. Foi por isso que o Sr. Luiz lembrou da gente. Nossa equipe esteve aqui em junho do ano passado e acompanhou a Agrotrilha com a professora Magda Guilhermino da Escola Agrícola da UFRN. É um grupo interinstitucional, multidisciplinar, junto com o projeto Terra Viva, reunindo esforços para mostrar que é possível recuperar a Caatinga e valorizar a agricultura familiar. Todo mundo alimentado, mudas separadas, agora vamos cair em campo e acompanhar como o projeto da professora Tatiane acontece na prática. São alguns hectares de muito trabalho. Não é só o plantio da agrofloresta. A gente também vai realizar as medições de um plantio que a gente já fez aqui há mais de um ano atrás, certo? Para ver como que essas plantas estão desenvolvendo. Essas plantas foram plantadas tanto em saquinho como em bambu. E por isso que a gente faz esse acompanhamento e depois a gente compara. Será que as plantas que foram plantadas com o recipiente bambu vai desenvolver tão bem quanto aquelas que foram plantadas no saquinho? Mede, cava, planta, anota. Não falta trabalho por aqui e os resultados são comemorados pelos moradores. Quando a gente vê as áreas que a gente começou a trabalhar, como o renque, o barramento, a gente já vê bastante acúmulo de solo, que era o que a erosão era quem ia levando. A gente já tem bastante acúmulo de solo e também no momento que você vê que se a gente plantar uma planta lá, hoje já tem como ela sobreviver lá. Agora, antes não tinha não, porque a pedra é muito rasa, no caso a parte mais ruim. Aí a gente plantava e às vezes até nascia, mas aí quando chega esse período de seca, aí morre. Já são quase três anos acompanhando a região e o resultado por aqui já é bem visível. Mas uma coisa é muito mais importante, a gratidão de cada participante desses projetos. É muito importante porque a gente aprende com eles e eles ajudam a gente no plantio das plantas. É um incentivo muito grande para a gente. A gente gostaria de todo mês a gente receber mais gente de outras escolas que quiser vir. E a gente está disponível para a gente receber esse pessoal. A gente vai fazendo um ciclo de amizade, né? Tem uns que vêm por aqui que a gente já se torna, não é nem visita mais, é quase família. Ah, Maria, bom demais. E aquela turma cheia de expectativas no início da viagem, agora já colhe a boa experiência em ver na prática parte daquilo que se estuda em sala de aula. Eu achei muito interessante a receptividade das pessoas e tudo. E a gente realmente toca na experiência que eles já têm no campo e poder colaborar também com essa experiência, né? Foi um choque de realidade incrível, assim, conhecer as pessoas que moram aqui, as histórias de vida deles, saber como eles estão conhecendo mesmo o que a gente não conhece. A gente mais aprendeu com eles aqui do que passou conhecimento. Foi incrível, foi uma experiência muito boa mesmo. Nos ajuda como pessoa, né? O crescimento também na academia, né? De realmente persistir no nosso curso, persistir na vivência do curso, nessa atividade de extensão mesmo, né? Foi muito legal. Mudas plantadas, área preservada e trabalho concluído. Só resta agora aquela sensação de que o próximo encontro não vai demorar muito. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Obrigada! Tchau, Carlinhos! Tchau! Tchau, Carlinhos!